A erosão cedeu durante a chuva da madrugada de sábado para domingo. Parte do asfalto caiu no início da ponte que passa sobre o rio Meia Ponte, no quilômetro 2, sentido Bela Vista, Goiânia. O que a gente percebe aqui é que a qualquer momento esse asfalto pode ceder ainda mais. Tem até uma rachadura ali que a gente percebe bem nítida. É de que dessa rachadura até mais ou menos a altura onde foi colocado esse cone, esse primeiro cone ali, está tudo oco por baixo. Então não tem mais terra sustentando esse asfalto de um metro para lá. Então ele pode ceder a qualquer momento, nas próximas horas, as chuvas que não passam e isso acaba sendo muito preocupante. Nós estamos aqui com o corpo de bombeiros que decidiu pela interdição da via. O que mais preocupa nessa área aqui, capitão? O que mais preocupa nessa pista aqui é o tráfico intenso. Tráfico intenso tanto de carro quanto veículos pesados. E o que também preocupa é a chuva que não cessa. Então ontem e hoje nós tivemos grande volume de chuva e a previsão é de mais chuva ainda para os próximos períodos. Por cuidado, a pista foi interditada parcialmente. O tráfico intenso, a trepidação da pista, o peso dos caminhões favorece para que a erosão cresça. Pelo menos outros três pontos de estradas que cortam o estado estão passando por obras. Na GO118, que liga Alto Paraíso e Teresina de Goiás, está funcionando meia pista e apenas para veículos leves. O trecho da via, que é um dos principais acessos à Chapada dos Veadeiros, cedeu no mês passado, por causa das fortes chuvas que caem na região nordeste do estado. Outra rodovia castigada pelas chuvas é a GO241, entre Santa Tereza de Goiás e Formosa. A ponte sobre o córrego Santa Tereza caiu. As obras também continuam na BR-153, entre o Anel Viário e a Avenida São Paulo. Devido à complexidade do trabalho, o prazo para conclusão é indeterminado. Em relação aos reparos na GO020, o engenheiro da Goinfra, que é responsável pela região, disse que já vão começar nesta segunda-feira. A gente depende, claro, do tempo em relação às chuvas, mas a intervenção nossa é de imediato e vamos permanecer no local até que seja resolvido.